Música Saiu o edital? E agora? O que que vai acontecer, Jefferson? Nós vamos agora bater ponto a ponto do edital para poder validar o que nós já realizamos e vamos projetar o que precisa ser realizado para poder chegar na prova voando. Eu estou muito, mas muito entusiasmado que você. Eu só posso dizer uma coisa, acompanhe agora todas as orientações pós-edital. Música Fala Brunão! Saiu o edital! E aí, como é que você está fera? Estou muito ansioso para a prova, estudando aí há mais de um ano e sete meses, para chegar nesse momento e tentar minha aprovação. E aí, considerações sobre o edital? Eu gostei muito do edital e não mudou muita coisa. Tudo o que veio nele eu já estudei. Agora é seguir o planejamento, aprender o que veio de novo e chegar nessa prova e conquistar a vaga. Tá. Eu já dei uma olhada no edital, tá? A gente vai montar as suas trilhas para você poder seguir. Beleza? Assim, quase um copia e cola de 2016, né? Praticamente. E o que veio de novo também não é... As leis não são muito grandes. As leis especiais são leis curtinhas que dá para aprender aí no pós-edital e vai dar certo no final. Sim, vai dar certo. E o quantitativo de vagas? Eu estava esperando uma vaga para cá, veio três. Já é um bom sinal. Oi, Letícia. E aí? Como é que está esse coraçãozinho com a saída do edital? Uma mistura de sentimento, né? A gente fica pedindo tanto edital, que é tanto edital e quando sai daquele desespero, eu estou meio rouca porque baixou minha imunidade, eu estou com uma tosse alérgica, sabe? Não estou dormindo direito. Aí tem uma parte boa, né? Que a maioria das matérias veio com o edital igual. Só que eu estou muito preocupada com as mudanças em previdenciário, né? Não sei o que que a banca pretende fazer com isso. Então, eu estou meio surtando, assim. Você tinha entrado, né? Na última vez que a gente conversou, a gente tinha selecionado algumas aulas que ficaram ali encruadinhas, que você não tinha melhorado o rendimento ainda. E aí a gente pegou e fez o restudo dessas aulas. A partir daí, a gente entrou numa fase de treino geral, treino tudão mesmo, né? Treino, você fazer treino de tudo e fazer simulados. Aí eu estou vendo aqui que você já começou a fazer esse treino, mas esse treino, em alguns momentos, ele está caindo para baixo de 70%. E aí eu quero entender o que você está fazendo com isso que está caindo abaixo de 70%. Então, até foi na primeira semana ali, né? Nos primeiros treinos. Como você tinha orientado a fazer questões, assim, por exemplo, eu vou fazer de informática, fazer de todos os assuntos, né? Eu tinha alguns cadernos de questões salvos, que eram os cadernos com as questões, assim, que eu errava, ou questões de assuntos que eu tinha mais dificuldade. Então, nessa primeira semana, eu fui resolver as questões que estavam nesse caderno. Então, por isso que até está um pouco mais baixo o rendimento, porque já são coisas, assim... Geram problema. É, exato, né? Então, eu já comecei por ali. Daí, se tu olhar ali na segunda semana, eu já tenho um rendimento um pouco melhor, que daí eu já fui pegando ali questões dos últimos três anos da banca, né? Meio que geral e fazendo, né? Então, tem esse ponto aí da questão dos cadernos tenebrosos lá. Ah, sei. Agora, por exemplo, falta uma semana, mais ou menos, para você terminar aquele planejamento que a gente tinha proposto, tá? Eu quero que você termine esse planejamento. Terminando esse planejamento, aí eu quero que você faça uma volta a esses erros que aconteceram exatamente nessa fase. Na primeira semana, mais, porque você já usou um caderno de questões que era mais complicado, complexo, né? Para você, e depois menos. Mas eu já quero que a gente dê uma limpada nesses erros aqui agora, antes da gente ir de novo para outro treino, tá? Acalma o coração, tá? O físico também vai precisar muito de você. Você vai precisar muito do seu físico para os próximos dias. E a gente vai comer esse edital com farinha umas três vezes até a prova, tá? Então, vai dar tempo para a gente passar por muita coisa, muita coisa. Continua aí, próxima etapa. A gente, se já tiver saído matéria nova, a gente já entra no estudo das matérias novas. Senão, a gente não continua mantendo o treino simulado e reestudo de problema. Beleza? Beleza. E aí, Luciane, tudo bem? Como é que está? Seu nível de ansiedade aí, saiu o edital. O que você me fala? Está feliz? Está triste? Está nervosa? Como é que você está? Estou muito feliz, porque assim, o edital, ele veio já nas minhas expectativas, né? Porque as matérias, o que aumentou, o estratégia já tinha colocado a maioria nos PDFs. Então, assim, já havia estudado, então não veio muita surpresa, não. Está tudo tranquilo. Nós vamos fazer a trilha baseada agora num reta final, tá? Vamos iniciar as trilhas com prioridade para aqueles pontos que a gente ainda não viu, tá? E aí, quando nós formos estudar, fazer as revisões, é importante que você se atente, canalize o tempo para aquilo que ainda não sabe ou para aquilo que está em dúvida. Eu sei que são poucas coisas ainda, mas a gente precisa ser assertivo em relação a isso e fazer aquelas questões de forma aleatória. Você tem algum tipo de dificuldade nesse procedimento? Está tranquilo para você? Essa mesclagem de questões por assuntos, eu acho que é bem válida, porque é o que realmente vai estar na prova, né? É, a gente vai ficar aí cada vez mais próximos em relação a esta reta final, tá? É importante que você sane ali as suas dúvidas sempre que possível, para que não haja nenhum tipo de problema em relação à sua preparação agora. E é importante que você coloque em prática, no simulado, aquilo que você pretende utilizar na hora da prova, a estratégia que você pretende utilizar na hora da prova. Não é para mudar, tá? Ok, eu já venho executando alguns e todos estão fazendo da mesma forma. Para chegar no dia da prova, já ter esse treinamento. Pô, show de bola, porque você já vem, a gente já tendo um resultado já muito bom, a nossa pontuação líquida está muito bom, e a tendência é a gente poder melhorar ainda mais, dando sempre ênfase naqueles pontos que nós ainda não temos consolidados, para que a gente possa consolidar nessa reta final e possa realmente alavancar a nossa nota, tá? Estou muito feliz com a sua produção, estou muito feliz com o seu desenvolvimento, mas ainda não acabou a guerra. Nós ainda temos algumas batalhas. E aí, Júlia? Feliz com a saída do edital? Ansiosíssima. O que você achou do edital? Passei um dia sem dormir, com medo desse edital sair, até que saiu, né? Deixa eu só te perguntar, em relação à sua impressão do edital, o que você achou? Foi exatamente o que estava esperando, tanto em relação à matéria quanto ao conteúdo, mudou algumas coisinhas em previdenciário, mas nada surpreendente assim, e foi bem chuto, achei bem chuto. Fiquei feliz com ele. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai tentar, de certa forma, seguir a trilha estratégica de pós-edital do Estratégia Concursos, tá? Só que a gente vai fazer algumas adaptações para você, porque, pelo nível que você está hoje. Então, como é que está funcionando? A trilha estratégica de pós-edital do INSS, ela vai trazer tarefas de todo o edital, só que eu preciso que você faça ela mais rápido para a gente poder ter tempo de fazer o mapeamento e trabalhar em cima das dificuldades. Como você não é uma aluna que está partindo do zero, né? E a trilha, ela é para um aluno que está partindo do zero, a gente vai adaptá-la para revisão e não para estudo. Além disso, terminou a trilha, não chegou a próxima, né? Você vai adiantando. E uma das coisas que eu gostaria que você visse, as nossas aulas da última jornada do INSS, elas serão ao vivo, não precisa assistir ao vivo, mas eu quero que você veja elas das matérias que você tem maior dificuldade. Principalmente, eu gostaria que você as visse de direito previdenciário, porque é a matéria mais importante, e eu queria que você as visse também em relação a português e raciocínio lógico, caso você sinta dificuldade. Se não se dificuldade, está ótimo, fica só com a trilha, vai adiantando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Qual é o grande objetivo dessa primeira fase agora? Passar por todas as aulas do material numa espécie de revisão e exercícios, revisão e exercícios, revisão e exercícios, tá? Aproximadamente 20, 30, né? Se der tempo, fazer uns 40 aí também, tá bom? Porque a Sebraça é só assertiva, né? Então dá para fazer umas 40, que é só assertiva, não é questão inteira tipo da FGV. E aí, eu quero que você tenha que terminar isso o mais rápido possível, tá? Era isso, então. Agora é mãos à obra, estudar como se não houvesse amanhã. E a gente precisa comer esse edital com farinha umas três vezes, tá? Até lá. Cair em cima dele. Então é isso, minha querida. Boa sorte. Vamos com tudo aí para esse pós-edital. Estou saindo de casa agora, uma petrolina, a cidade onde eu irei fazer a prova. Eu estou um pouco ansioso, mas tentando controlar o máximo essas emoções para não me atrapalhar no momento da realização da prova. E eu costumo associar isso muito a um jogo de futebol, que é o que eu gosto, que os jogadores eles treinam a semana inteira para o único momento, que é o jogo decisivo. E eu tenho certeza que durante esse ano e nove meses de estudos, eu treinei o máximo e, com certeza, com fé em Deus, vai dar certo. Essa só era a minha prova e eu vou conquistar essa aprovação. Prova domingo, ansiedade matando, cansaço matando, semana de Copa, nervosismo, ansiedade, ao mesmo tempo alegria por estar chegando, algo que era esperado. Hoje chegou o grande dia, né? Dia da nossa prova. Colocar em prática tudo que foi estudado nesse período. Foi um período de muita dedicação, mas eu tenho certeza que irá valer a pena. E vamos confiante para que dê tudo certo. Vamos lá, então. Chegou o grande dia. O maridão vai me levar para Chapecó. Duas horas de viagem. Estou levando aqui umas coisinhas que eu não consegui me desapegar para dar uma olhada antes da prova. Vai que ajuda, né? Vamos lá, então, com muita fé que vai dar tudo certo. Fala, galera. Estamos aqui na porta de prova do concurso do NSS para entregar aquela dica final aos alunos, dar aquele abraço, desejar uma boa prova, ajudar um pouquinho o pessoal nesse momento tão importante que a ansiedade aperta, mas vai dar tudo certo. Estamos aqui em frente ao local de prova do concurso do INSS. É um concurso especial porque tivemos o projeto Estratégia em Casa. Tenho a desejar ali a todos os alunos do Estratégia uma ótima prova e também, especialmente, para os alunos da mentoria. Para a Júlia, para a Letícia, para o Bruno e para a Gilciane, o Estratégia Concursos acompanha os seus alunos desde a sua casa até o momento de fazer a prova. Cheguei agora aqui no local de prova. Fiz o que tinha que fazer, agora é lá e fazer a prova com a maior tranquilidade, independente aí da quantidade de pessoas. Ao mesmo tempo que eu estou nervoso, eu estou com uma sensação boa de que vai dar tudo certo, eu vou fazer uma excelente prova. Como diz o meu mentor, treinamento difícil, combate fácil. Desistir não é opção de gabarito. Vamos para cima. Bom dia, saindo agora para a prova do INSS. Ansiedade lá em cima. Noite, péssima, mal dormindo. Defino com ansiedade, medo de não acordar e ao mesmo tempo querer estudar. Mas sensação de dever cumprido. O máximo foi feito. Hoje é o dia, o grande dia do maior concurso do Brasil. Vocês já estudaram, melhor material, tudo. A todos vocês, futuros técnicos do INSS, boa prova, sucesso, juntos na luta. Pessoal, boa prova, todo mundo vai confiante e que vai dar tudo certo. Boa sorte a todos. Prova! 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 Coruja! As vezes você precisa só ouvir alguém te dizendo o que fazer na semana ou como montar um planejamento para ter um norte, para você começar o dia sabendo o que fazer e não acordar naquele desespero. Nossa, preciso estudar, tenho seis, sete horas às vezes, mas não consigo estudar em alto nível. Então, talvez procurar essa mentoria, esse apoio, ajuda pelo menos a organizar. Nem que você não faça isso para sempre. Nem que seja um período em que você aproveita, evolui, adquire conhecimento e depois vai caminhar sozinho, sendo o caso. O projeto Estratégia em Casa está chegando ao fim. Foram três meses acompanhando esses alunos, indo até a casa deles, participando do dia a dia desses alunos. O Estratégia, de fato, entrou na casa de cada um e entendeu o processo. Para nós, como coach, como mentores, foi uma experiência surreal, não foi? Sim, assim, foi maravilhoso porque nós viajamos, nos girocamos, saímos da nossa zona de conforto para poder vivenciar a realidade do aluno e compartilhar durante esse período de três meses tudo isso com o aluno. Não vai ser mais aluno, né? A partir de agora nós vivemos muito próximo, né? Já vai para um patamar mais elevado. De amigo, né? De amigo, tá? Porque nós vivenciamos juntos ali toda essa preparação. E a gente espera que tenha servido para vocês também de muita inspiração poder ter acompanhado o dia a dia desses alunos. E a gente está agora aqui na torcida para que sejam vencedores.